Boa tarde, confira agora as principais notícias da tarde desta terça-feira, 30 de agosto. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios condenou o homem a 17 anos de prisão por ter levado a namorada ao suicídio. O acusado, Kleber Ferreira Gusmão Ferraz, teria se aproveitado financeiramente da namorada, fazendo a vítima se endividar. Fragilizada, Maria Aparecida foi incentivada a tomar uma substância capaz de matá-la, levando a crer que ambos cometeriam suicídio. Em março de 2007, após tomar uma substância química, a vítima não resistiu e veio a óbito. Kleber seria o beneficiário de um seguro de vida feito pela namorada. Ele foi condenado por homicídio duplamente qualificado e ainda pode recolher. Ontem, por volta das 9 horas da noite, dois assaltantes roubaram um carro de um homem de 28 anos no Riacho Fundo 2. A vítima foi mantida como refém da dupla por quase uma hora e abandonada na DF-475, na Ponte Alta Norte, no Gama. Os assaltantes foram perseguidos por uma viatura da polícia militar, perderam o controle do carro e capotaram. Um integrante da dupla foi preso, mas o comparsa conseguiu fugir. As investigações prosseguirão em conjunto entre a 29ª Delegacia de Polícia do Riacho Fundo e a 20ª Delegacia de Polícia Civil do Gama. Na noite de segunda-feira, um homem foi preso em Ceilândia após agredir a mulher por causa de um jantar. A briga ocorreu na QNN 17, conjunto N, após o agressor discutir com a esposa por ela não ter servido a refeição. A vítima levou uma facada no rosto, mas o ferimento foi apenas superficial. Ela foi encaminhada ao Hospital Regional de Ceilândia e passa bem. O acusado foi levado à 19ª Delegacia de Polícia do PNorte e depois seguiu para o cárcere do Departamento de Polícia Civil. Ele deve permanecer preso até a decisão da Justiça. Esses foram os destaques. Voltaremos amanhã com mais um Direto da Redação.